Rapaziada, é o seguinte, a Lívia está prestes a abrir o canal dela, né Lívia? É. Provavelmente, essa semana já vai ter vídeo no canal da Lívia. Inclusive, o canal dela tá aí na descrição, quem quiser assistir, depois desse vídeo aqui meu, né Lívia? É. E o que você falou que queria fazer agora? Eu queria ir lá no Pasquim pra gravar um vídeo lá no canal. Ah, gostei. No parquinho pra se divertir um pouquinho. Faz sentido fazer um vídeo no seu canal lá no parquinho, hein? Mas na verdade, eu chamei só a Natália pra ir comigo. Como assim? Não é pra eu ir junto com vocês? Ah, meu bem, é porque você já é grande, né? Você vai ficar brincando lá. Ah, e você é pequeno por acaso? Não, mas eu só vou pra acompanhar a Lívia. Aproveita e faz um bão pra quando a gente chegar e comer junto. Entendi. Vocês vão na pracinha, vamos lá brincar no parquinho, gravar um vídeo legal pro canal da Lívia. E eu fico aqui em casa e vocês ainda estão tendo a audácia de pedir pra fazer um bolo pra quando vocês chegarem e vocês comerem. E o bolo tem que ser de chocolate. Ela ainda tá exigindo o sabor do bolo. Meu bem, inclusive se você quiser comprar um sorvetinho, fica à vontade, tá, Livinha? Vamos! Entendi, já entendi. Tá bom. Tchau, gente. Vai lá na pracinha. Se divirtam, tá? Vou assistir esse vídeo da Lívia lá na pracinha depois. Quero ver como é que foi. O que vocês fizeram? Olha, tem até a bicicleta ali esperando. Eu não fui convidado pra ir na pracinha pra me divertir com eles. Mas quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer. Galera, é o seguinte, a gente tá indo ali pro parquinho agora. E a Lívia quer ir com a bicicleta, né, Livinha? É. Tá com saudade de andar de bicicleta? Sim. Então, antes a gente tem que... Meu Deus, a bicicleta tá descendo. Antes a gente tem que se preparar, ó. Toda vez é isso aqui, ó. Eu que tenho que descer com a bicicleta. Coloco ela lá do outro lado. Depois você senta, né, Lívia? Meu Deus do céu. Eu confesso que é até meio difícil andar com essa bicicleta aqui. Mas enfim. Vai, Livinha. Não morre, hein? Lembra-te como é. Andar de bicicleta nunca se esquece, né? Sempre é a mesma coisa. Vai indo, Livinha, vai. Tem um tempo que ela não anda, ela fez uma viagem. E aí, desde esse dia dessa viagem, que ela não tava andando, sabe? É, o problema é que na bicicleta você vai muito mais rápido que eu, né, Lívia? Aí eu tenho que correr atrás dela aqui pra conseguir alcançar. Meu Deus, você tá indo rápido, hein? Rapaziada, é o seguinte. A Lívia e a Natália estão ali na praça, nesse exato momento, se divertindo. E como elas não me chamaram, mano, eu não vou fazer bolo, coisa nenhuma. E mais, tá? Ainda vou trollar elas. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Já sei. Eu vou trancar a porta. Isso, tranquei. Tá fechada. E vou deixar agora elas presas pra fora de casa. Já que elas não me chamaram pra ir pra se divertir, eu posso fingir o seguinte. Nossa, sem querer eu tranquei e esqueci onde eu pus a chave. Aí eu quero ver. O que elas vão fazer se elas ficarem praticamente expulsas da maçã da lagoa? Porque elas vão ficar do lado de fora e não vão conseguir entrar mais. Então, beleza, mano. Já tá trancada. Vamos esperar agora o tempo passar e quando elas estiverem voltando da pracinha, eu quero ver qual que vai ser a reação delas quando elas virem a porta totalmente trancada. Olha isso, gente. Olivia, você tá muito na frente. Meu Deus, me espera. Ela saiu correndo na frente, pedalando, né, no carro. E eu tô pensando que eu não consegui alcançar ela. Meu Deus, olha o tamanho daquele bicho que tá ali. Parece até uma galinha. Livrinha, pera aí pra eu chegar perto do bicho. Que bicho... É um gavião. Olha isso. Que lindo. Meu Deus. Olha só, acabamos de chegar aqui no parquinho. No morro eu dou uma forcinha pra ela. Você gosta, Livrinha, desse parquinho? Sim. Muito? É que é a mais difícil, né? Tem que pegar lá com mais... Tem que ter mais força. Olha só como que é bonitinho esse parquinho. Enfim. Livrinha, chegamos. Tá, agora vai só funcionar a bichinha com essa. Então estaciona ela aí. Bem aqui. Boa. Então, bora brincar? Vamos subir, vem. Olha só, a gente chegou aqui agora. Algum tempo depois... Olha ali, rapaziada. A Natália tá bem ali, mano. Bem ali. Eles tão voltando agora da praça. A porta já tá trancada, mano. Quero ver qual vai ser a reação delas agora. Elas só não podem ver que eu tô aqui. Porque senão elas vão saber que eu que tranquei elas pra fora. Elas vindo, elas chegando. Elas tão chegando. Mano, isso vai ser muito bom. A chave tá bem aqui comigo. Opa, elas já entraram. Olha lá elas ali. Tá vendo? Elas não sabem que foi eu que tranquei, mano. Galera, já chegamos na Elvinha. E ela? O que que aconteceu? Elas ainda tão gravando um vídeo, mano. Tão gravando um vídeo pro canal. Eu quero muito entrar no canal da Lilia depois e ver esse vídeo que elas tão gravando ali agora. Pra ver a reação delas. Tentando abrir a porta e descobrindo que tá tudo trancado. Você pegou a chave? Não. Lilia? Lilia, você não pegou a chave? Não. Ai, meu Deus. É... Amor, treme. Mano, elas tão loucas lá, mano. Porque não tá tentando abrir. Mano, isso tá muito bom, velho. Isso tá muito bom. Legal, já vou dar um brejo. Oi. Meu bem, abre aqui pra gente. Como assim? Tá difícil de abrir aí? Tá. Olivia. Olivia, pede pra ele abrir aqui. Abre, meu bem. Abre, por favor. Nossa, mas eu não sei onde tá a chave. É sério, você sabe. Ah, já sei. Ah. O que você tá fazendo? Como assim, já sei o que você tá fazendo? Eu não tô entendendo. É, você tá trancando a gente, né? Eu tô trancando vocês? Então, abre aqui, meu bem. Eu não tô trancando vocês, não. Quem disse que eu tô trancando vocês? Olivia, eu tenho certeza que ele ficou bravo, sabe com o quê? Ah. Porque você falou pra ele fazer o bolo e falou pra ele não ir. Não foi? Não, eu nem ligo de vocês terem mandado eu ficar aqui sem me divertir na praça, enquanto vocês se divertiam, faziam um vídeo divertido. E eu faria um bolo pra vocês e ainda mandaram eu comprar sorvete e fazer o bolo de chocolate. Ó, meu bem. A gente tava brincando. Abre aqui, pelo amor de Deus. Vocês estavam brincando? Exatamente. Vocês estavam brincando ali na praça, enquanto eu tava aqui sem fazer nada. É sério. Olivia, não vai abrir, não? Hum, eu vou, vou abrir. Amanhã eu abro pra vocês. Até mais. Bom dia. Mano, isso tá muito bom, velho. Isso tá muito bom. Elas não mandaram eu ficar aqui, fazendo bolo, fazendo alguma coisa? Pois é, fiquei aqui. Não fiz o bolo, não comprei sorvete e ainda expulsei elas da mação da Lagoa, entendeu? É, na verdade, deixei elas trancadas lá do lado de fora, né? Ai, ai. Eu acho que eu vou abrir, mano. Eu vou abrir e vou dar um susto neles agora. Vamos ver, ó. O problema é que por aqui não dá pra ver, mano. Elas estão atrás desse muro aqui, ó. Então não dá pra ver direito. Ah, aqui. Olha elas aqui. Ei, tudo bem? Oi. Vocês estão me ouvindo? Eu não vou. Inclusive, cuidado com a aranha. Tem uma aranha bem ali, ó. Dá pra ver a aranha daqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, rapaziada. Mas tem uma aranha bem ali, ó. Ih, elas estão passando pelo lado. Não, não é pra... Ih, elas estão passando pelo lado. Olha isso. Calma, tem uma janela ali. Deixa eu ver se essa janela tá fechada, né? Porque senão elas entram pela janela. É, deixa eu ver aqui. Oi. Abriu? Tudo bem? Não, abri não. Abri não, tá fechada. Não. Eu tenho que fechar. Ah, tem que... Ai, eu tenho que trancar. Nossa. Eu tenho que trancar. Tranquei. Não, 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 não. Esse lado aqui. Não, 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 não. Não. Tranca. Beleza, tranquei. Quase que elas entraram, mano. Quase. Sério, eu preciso entrar na janela da Libra pra ver o que elas estão falando. O que é isso? Tá difícil aí? Eu não sei abrir. Como é que abre essa janela? Isso aqui? Apertei. Não tá abrindo, não. O quê? Pera aí o quê? Onde vocês pensam que vocês vão agora? Mano, eu tô ficando assustado, velho. O que é que elas estão fazendo? Mas estão tentando entrar na casa de uma mansão da lagoa de qualquer jeito. Ah lá. Elas estão ali na porta agora, ó. Vou abrir, mano. Vou abrir pra elas. Vamos ver qual que vai ser a reação. Ó, vou abrir devagar pra elas não verem que eu tô abrindo. Abri. Ó lá. Elas estão indo embora. Onde que elas estão indo, mano? Ó, a minha volta. Elas foram embora. Eu achei que elas iam ficar tentando entrar aqui na mansão da lagoa, mas não. Elas foram embora, simplesmente. Inclusive, largaram aqui a bicicleta aqui na porta de casa e foram embora pra algum lugar. Ah, velho. Não era pra isso acontecer, não. Às vezes elas podem estar tentando me dar susto. Elas devem estar tentando me assustar, fingir o que foram embora, pra eu me sensibilizar e correr atrás delas. Mas eu não vou correr, porque eu queria ir lá pro parquinho e me divertir com elas e elas não quiseram me levar. Então falaram pra eu ficar aqui fazendo bolo. Eu tô indignado com isso. Mas tomara que elas não demorem também pra voltar, porque daqui a pouco eu vou começar a sentir a saudade. Algum tempo depois... Rapaziada, deve fazer mais ou menos uns 20 minutos que elas já foram, mano, e não voltaram até agora. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que eu tô arrependido de ter feito isso. De ter feito toda essa trollagem com a Natália. Ó, tomata na porta. Deve ser elas, deve ser elas. Agora eu vou abrir, agora eu vou abrir. Ai, vocês voltaram, véi. Voltamos. Que isso? A Lívia a gente foi comprar pro colé. E vocês trouxeram pra mim? Claro que não. Por que não? Conta, Lívia, o motivo. Você não deixou a gente vir aqui dentro? É, eu tinha expulsado vocês da moção da lagoa. E você trancou a gente, então. A gente decidiu que você não ia ganhar picolé, né, Lívia? É. Olha, tá bom, tá? Entra, então. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de saudade de vocês. Mas agora a saudade já foi embora também, porque vocês não trouxeram pra mim um picolé? Tá, meu bem. A gente pode comprar um picolé pra você. Vocês vão comprar um picolé pra mim? Podemos. Ai, sim. Mas só se você pedir desculpa. Olha, eu posso até pedir desculpa, mas antes eu tenho que falar uma coisa. Eu não fiz bolo nenhum. E não comprei sorvete nenhum. Por quê? Porque eu achei um absurdo vocês irem no parquinho de se divertir e não me chamarem. Mas eu não estava gravando vídeo pro meu canal. Pois é, eu queria ter participado desse vídeo que vocês fizeram pro canal da Lívia. Ah, meu bem, a gente não sabia que você queria participar. Você podia ter falado. Mas eu falei. Tá bom, meu bem. A gente pede desculpa e você pede desculpa. Tá bom, desculpa por ter expulsado vocês da moção da lagoa. Desculpa por você não ter chamado até pro meu vídeo. Desculpa por comprar sorvete e não comprar pra você. Então agora é o seguinte. Eu vou entrar agora no canal da Lívia e eu quero muito ver que vídeo que foi esse que vocês gravaram no parquinho sem eu estar lá. Porque é um vídeo que eu queria ter participado. Inclusive, rapaziada, entra aí no canal da Lívia. Tá aí na descrição. E bora ver esse vídeo que a Lívia gravou. E ver como foi a reação dela quando elas viram a porta fechada aqui de casa. E ver como foi a reação dela quando elas viram a porta fechada aqui de casa. E ver como foi a reação dela. 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 E ver como foi a reação dela.